Olá pessoal, eu vou trazer hoje uma sacada foda pra vocês relacionada a tatuagem, dicas de tatuagem. Então pessoal, a sacada de hoje é o que? Eu geralmente faço workshops aí de cerca de uma, duas horas e às vezes eu pego um detalhe daquele workshop e lanço um vídeo isolado. Por quê? Pessoal, se inscrever e dar like não sobrecarrega a sua conta do YouTube. Pelo contrário, nos ajuda ranqueando o nosso vídeo e alcançando mais pessoas para serem ajudadas também. E é muito fácil. Aqui você dá like e aqui você se inscreve. Seria imensamente grato. Porque às vezes no workshop é tanto conteúdo que às vezes você acaba não absorvendo todos os conteúdos. Você absorve grande parte, mas aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental pra sua tatuagem ficar melhor, você às vezes não absorve. E às vezes é um detalhe pequeno, é um detalhe bobo. E eu dei uma dica foda com esse vídeo aqui. Esse vídeo que é o Sumi Zero, ele mudou a história de um dos meus aprendizes. Eu fiquei feliz pra cacete. Olha a mensagem que ele me mandou. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem. Olha só isso. Eu fiquei besta porque em pouco tempo que eu botei esse vídeo do Sumi Zero, ele me falou, Marcelo, eu tenho que te agradecer por esse vídeo, vocês estão vendo aqui. Por que ele me agradeceu? Porque antes dele fazer a tatuagem, ele aplicou a técnica que eu expliquei num vídeo curtinho, num vídeo de cerca de 5 minutos. Às vezes a gente passa mais ou quase 2 horas no workshop e essa dica simples, muita gente não percebe, não capta. Então pega essa dica do Sumi Zero porque vale muito a pena. Olha o trabalho que esse brother fez, olha só que coisa linda. Então quer ter diferença no seu trabalho? Aplica essa ideia do Sumi Zero. E sabe o que ele falou pra mim? Marcelo, eu tenho cerca de 2 meses iniciado no mundo da tatuagem. Eu fiquei feliz pra cacete, ele é o João Pedro, ele tem quase 2 meses na tatuagem e ele aplicou uma técnica que eu coloquei de 5 minutos e foi o suficiente pra ele fazer esse trabalho fantástico. Então se você tiver a oportunidade de ver esse vídeo, vou deixar aqui um card aqui em cima, pega essa dica, pega essa deixa, o seu trabalho terá um outro nível e vai ficar diferente, vai ficar muito superior do que às vezes você costuma fazer. Vou ficar por aqui nesse vídeo, um grande abraço rapaziada, até o próximo vídeo. Ei! Você é tatuador? Então é hora de conhecer o INC Brasil. O Campeonato Brasileiro de Tatuagens. 100% online. Você participa do seu local de trabalho. Premiações até o décimo colocado. E R$ 2.000 ao Campeão Brasileiro. Se inscreva agora e faça parte desse torneio. E R$ 1.000 ao Campeão Brasileiro. Obrigado.